Eu tô aqui na Aja Pauta Guarulhos, e aí você tem apoio Web Motors e Santa Dé Financiamentos. E lembrando que toda linha Scooter, eles têm aqui a pronta entrega com o melhor preço, preço imbatível. Vamos começar de oferta? Dá só uma olhada. Tem a linha CG 160, tem a Start Fan Titan, tem também a Cargo, né, com preços imbatíveis. Confira, vou dar um exemplo pra você. CG 160 Fan 2223, todas as cores de R$ 18.160 por R$ 16.814. Dá só uma olhada, gente, na Elite 125 202223, todas as cores, também a pronta entrega, de R$ 14.870 por R$ 13.490. Vamos ver mais uma oferta, gente? Olha a Honda, a DV 150 2223, de R$ 26.870, você fecha por R$ 24.490, tá demais, né? E tem a CB 500 2223, pronta entrega, só encontra com esse preço, aqui na Japauta Guarulhos, de R$ 45.100 por R$ 41.990, a Avenida Guarulhos 2067, próximo ao Shopping Internacional, tem o telefone a Japauta.